A equipe acabou aqui de fazer o último reparo, ontem a situação se normalizou aqui no bairro, ontem à noite a gente rodou na parte da tarde, já no finalzinho da tarde tivemos o sistema já comprovado, normalizado, nas casas, conversando com os moradores e hoje pela manhã nós tivemos aqui no local um rompimento. Acabou que a nossa tubulação rompeu novamente, mas a equipe já finalizou o serviço, está só terminando a parte de amarração e a rede vai estar liberada. Só que agora há pouco nós tivemos um outro problema, que o mesmo poste que foi acertado no sábado à noite, aqui na MT242, ele foi acertado novamente, se eu não me engano até onde eu tenho informação foi uma outra carreta, que acertou o poste e deixou a unidade sem energia. Nós já estamos contingenciando, trazendo um grupo gerador para poder colocar em funcionamento a estação de tratamento novamente e a rede possa se restabelecer. Tem uma previsão para o sistema ser restabelecido hoje, esse que rompeu? O sistema aqui já está restabelecido, só que no meio dessa manutenção, como eu falei com vocês, nós tivemos aqui o sem energia. Nós estamos mobilizando esse grupo gerador, se não fosse essa falta de energia, no máximo em duas horas o sistema já estaria plena carga. Então nós estamos já mobilizando esse grupo gerador, é esse tempo de mobilizar ele para cá, botar a estação novamente em operação para que volte a rede ficar plena carga. Nós conversamos com os moradores e o presidente do bairro aqui no final de semana e já falando para eles o que nós estávamos fazendo para contingenciar, para melhorar a situação aqui do bairro, para que em situações futuras, que a gente sabe que Sorriso está crescendo, está expandindo, isso quer dizer obras, vai continuar havendo intervenções, obras, construções, e isso pode, lá na frente, incorrer de uma dessas empresas acertar a nossa rede novamente. Então nós fizemos aqui interligações para que tenha exclusividade de abastecimento aqui no bairro. Então a gente já está agindo preventivamente, olhando para frente para que situações como essas não voltem a ocorrer.